Oi gente, vamos fazer um bolo de chocolate muito gostoso? Vamos começar pela massa. 4 ovos inteiros, 1 xícara de chá de açúcar, vamos bater na batedeira na potência máxima. 1 xícara de chá de óleo. Eu vou deixar aqui todos os ingredientes no comentário fixado, tá? Agora o cacau em pó você vai peneirar também. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colherzinha de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó, vai misturar aí os ingredientes secos. Agora vai pegar e vai unir lá naqueles ingredientes líquidos que a gente bateu no começo. Vamos bater mais um pouco. A maioria dos produtos utilizados aqui é da marca do Torotker, lembrando que você pode substituir aí por a marca da sua preferência. Agora, vamos lá pré-aquecer o forno, vamos untar a forma aí com farinha e um pouquinho de cacau, colocar a massa e vamos levar para assar por 1 hora, vai dando uma olhada. A calda, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de água, vamos levar para ferver, um pouquinho de essência de rum, 2 tampinhas. O bolo já assou, então agora a gente vai cortar. Olha que maravilha de bolo, gente, essa receita aí anota, porque o bolo fica super fofinho e fica muito saboroso, porque é feito com cacau em pó, não fica enjoativo. Para molhar, você pode molhar aí com a calda da sua preferência. Vocês sabiam que a Doutorótica tem um ganache que já vem pronto? Aqui vamos utilizar duas embalagens de ganache da Doutorótica que já vem pronto. Você encontra essa ganache em loja de confeitos para festas e em lojas que vêm de coberturas e itens para festas e aniversários. Olha que maravilha, gente, dá para usar como recheio e como cobertura. E a decoração, você vai precisar aí de chocolate meio amargo, creme de leite, levar para derreter e aqui você vai fazer uma ganache mesmo. Essa não é uma ganache pronta, é uma ganache que você vai fazer. Vou fazer esse recheio aí trufado. Vai levar para a geladeira e aí vai dar um ponto de brigadeiro. É só você enrolar e passar no cacau em pó. E você vai usar na decoração aí do seu bolo, né, a gosto. Aqui está usando pepitas de chocolate também da Doutorótica e os brigadeiros feitos de cacau. Olha que maravilha, gente.